Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de coloridos. Vocês podem ver que nessa parte aqui, agora, a quinta parte, né, dessa série de vídeos que eu tô fazendo a pintura dessa rosa, eu já dei uma boa adiantada na pintura, né, eu terminei aqui a flor e eu fiz alguns pontinhos brancos que eu não tinha feito no último vídeo e eu vou explicar como que eu usei, né? Eu vim aqui com essa tampinha que eu tenho e eu utilizei essa tinta acrílica da Acrylex, que é a cor branco, código 319. E eu ponho um pinguinho aqui de lua em água e com a ponta aqui do grafite da minha lapiseira, ou pode ser uma ponta mesmo de lápis ou de palitinho, eu molho aqui, agora já secou, mas eu molho aqui e vou pingando aqui, né, na pétala, né, ou na folha, né, vocês podem ver que eu também apliquei na folha porque eu acho que fica bem delicado, acho que dá um toque final, que dá um diferencial no trabalho. Depois eu vou aplicar aqui, que é essa parte que nós vamos fazer nesse vídeo, pra vocês entenderem um pouquinho melhor como que funciona, tá bom? Nessa parte aqui, como que eu fiz, né? Eu usei o verde, que é a referência que nós temos aqui do aquarela, o 053. Eu utilizei também o verde claro, que é a referência 071. E vou utilizar em toda a plantinha, toda a florzinha, o 037, que é o violeta, tá? Então, essas três cores, vou utilizar o 099 pra fazer a sombra. E nesses pontinhos aqui, eu usei, né, a canetinha da Faber, com a ponta vai e vem. Mas vocês também podem utilizar a Estabilo, né, 0.4, que é aquela caneta da pontinha bem fina da Estabilo. Ou vocês podem usar também algum tipo de marcador, como esse mais simples aqui, ou os marcadores da Estabilo, que são aqueles melhores, porque o resultado é bem parecido, porque é só uma pontinha aqui que a gente vai fazer, tá bom? Então, eu vou começar a colorir aqui. Vou começar, na verdade, explicando como que eu fiz, né? Então, eu passei o verde claro em toda a folhinha aqui, primeiro. Depois, eu fiz a ponta com esse verde mais escurinho, que é o verde, tanto aqui quanto aqui, tá? Então, passei todo na borda e aqui, né, puxando, ó, nesse modelo. E fiz aqui essa parte, né? Nessas aqui, eu usei o verdinho mais escuro, que é essa partinha que eu entendi, que é o restinho da folha, né, que desabrochou aqui, dá pra abrir a florzinha. Igual aqui. Vou fazer aqui pra vocês verem como que foi o que eu entendi. Então, essa parte aqui, eu fui passando todo o verde, né? Aqui é bem pequenininho, então tem que tá com a pontinha bem... com o lápis bem apontado, com a ponta bem fininha, tá? Pra fazer aqui esses detalhezinhos dessa flor, né, que ainda tem aí uns resquícios da folha, né, que envolveu ela ali enquanto um bruto, tá? No demais, né, no restante aqui da flor, eu utilizei aqui o 037, que é o violeta, que é a cor que a gente utilizou lá em cima, né, bastante, que foi o violeta, o roxo, que são esses tons aí que a gente escolheu pra nossa flor. Se você tá pintando a sua flor de um outro tom, de laranja, de vermelho, né, você pega ali a cor que você usou ali, mediana, que ali nós usamos o vermelho e violeta, nós usamos o violeta e o roxo. Então, a gente pode, por assim dizer, que a cor mediana foi esse violeta. Então, por isso que eu tô usando aqui o violeta nessa planta, porque ela ainda não amadureceu completamente. Então, também não teve o vermelho, o vermelho mais escuro ali, que a gente usou magenta, né, e então ela aqui ainda tá novinha, a flor, né, ela ainda nem chegou a desabrochar por inteiro. Nessa ponta, gente, eu usei o mesmo, só que eu forcei mais aqui nessas pontinhas, porque é uma dobrinha da flor. Por isso que eu passo aqui, né, e também nas bordas o lápis mais forte, tá? No restante da planta, da flor, eu vou passando o violeta e vou passando o violeta não tão forte, né, não muito fraquinho, mas também não muito forte, tá? Então, eu vou passando todo o violeta aqui, preenchendo a planta, tá? Então, se vocês estiverem pintando com outras cores, né, dá pra vocês fazerem aí as adaptações, né, naquele tom que vocês consideram aí, que não é o mais forte nem o mais fraquinho, né, mas que dá aí já pra mostrar que a planta desabrochou, tá bom? E aí a gente vai pintando aqui, tá? Tô usando os Faber, Castel, os lápis da Faber, aquarela, né, os aquareláveis da Faber, Castel, mas se você não tem os aquarelas, dá pra você fazer o efeito muito parecido utilizando os seus lápis comuns, né, ou seco, como a gente costuma falar, da mesma linha da Faber ou mesmo de outras marcas, tá? Aqui, gente, entre uma pétala e outra, eu vou passar agora a ponta bem forte aqui do lápis, tá? Pra demarcar cada pétalazinha e dar esse efeito aqui de sombra, tá? Então, vocês podem ver aqui as bordinhas, elas são mais firmes, né, são mais escuras aí porque eu passei o lápis mais firme em cada uma delas, tá bom? Então, tudo aqui onde é borda, a gente vai fazendo esse escurecido. Aqui, ó, deixa eu arrumar aqui, aqui, ó, a gente vai pintando também de mais escuro, tá? Então, é esse o efeito. Eu fiz os amarelinhos aqui primeiro, mas, se vocês perceberem que fez primeiro e ficou faltando dar uma reforçada, porque, às vezes, o lápis de cor, o violeta ali, ou outra cor que vocês passaram, deu uma apagadinha, pode vir aqui e refazer, tá? essas marquinhas em amarelo, tá? Tem alguns pontos, igual aqui, que eu vi que ficou mais fraco, então, eu vou dar uma repassada, tá? E aqui, eu já tô finalizando, né? Vocês podem ver que tem pontos que estão mais escuros, outros mais claros, porque é justamente essa a minha intenção, de deixar aí um ponto mais de luz e outros mais de sombra, pra finalizar, nós vamos usar o lápis preto, que é o 099, que é o preto. Eu tenho aqui um restinho da minha caixa antiga, ele também é aquarela, eu vou usar ele pra terminar, tá? Vocês podem usar o preto aquarela ou o preto que vocês tiverem, ou até mesmo a canetinha da Estabilo, se vocês acharem mais fácil de trabalhar com ela. Então, eu vou passar o preto aqui nas pontas, pra gente fazer esse efeito de sombra, reforçar aqui, né? A parte mais interna, vou puxando aqui o preto, tá? Posso puxar o preto até mesmo aqui nessas folhas, tá? Já posso aproveitar e passar aqui também o preto aqui no... pra reforçar as cores, tá bom? E aí, vou passar aqui também na parte da flor, tá vendo? Então, vou utilizar aqui fazendo o detalhe, né? E passando por toda a borda, aqui, principalmente a externa da flor pra dar esse efeito de sombra, né? O efeito de sombra pra realçar os pontos mais claros, tá? Eu não vou passar nessas pétalas do meio, mas quem quiser passar também, não tem problema, tem gente que gosta de contornar aqui as folhas também, e aí também pode fazer. E vou finalizar o vídeo, pessoal, agora utilizando é... fazendo aquelas pontinhas, essas pontinhas aqui em branco pra vocês verem como que faz, tá? Vou aplicar algumas aqui pra vocês verem como que é o efeito, tá bom? Então, eu primeiro, né, venho aqui e ponho um pouquinho dessa tinta, é... Deixa eu abrir um pouco a imagem pra vocês verem. Então, eu utilizo essa tinta acrílica que é da Acrilex, o código é 319 cor branca. Eu venho aqui, ó, é um pouquinho, ela é tipo uma pomada. Então, eu coloco aqui, até coloquei muito, pode ser até menos, porque como vão ser só algumas pontinhas, pode ser até menos. Daí, eu venho aqui com um pincel, esse aqui é um pincel que eu tenho aqui, é... de cerda chinesa, ele já é bem velhinho, acho que a referência dele aqui é 012. Com a água, a água, gente, eu uso nessas xiclinhas bem bonitinhas que eu comprei, xiclinhas de café, e eu acho elas muito bonitinhas, tem essa, tem a amarelinha também, eu acho elas bem fofinhas, também pra pôr os lápis menorzinhos, eu tenho várias cores dessas xiclinhas, se eu não me engano, ela é da Santista, eu comprei pela internet, lá no site da Santista, é uma xiclinha bem bonitinha, eu uso ela pra água, né, também uso pra tomar café as outras, né, é bem bacana. Então, eu molho aqui com a água, né, essa tinta, deixo ela bem molhadinha, vou acender a luz pra melhorar aí pra vocês verem, tá? Vou tirar essa água daqui antes que faz bagunça. então, aqui, pessoal, eu utilizo aqui, né, passo essa tinta e passo a água e com a ponta, né, da lapiseira, essa minha lapiseira ela é 07, aqui, aqui eu tô, ela apagou, é da Faber também, eu amo essa lapiseira, ela é bem antiga, mas ela é ótima, e aí, utilizando a ponta do próprio, do próprio grafite, não é da lapiseira, é do grafite, eu venho aqui nessa parte que eu molhei, passo bastante aqui, né, o, a ponta do grafite, e aí eu venho aqui na plantinha e faço aqueles pontinhos, acho que eu passei pouco, gente, vou passar mais aqui, ó, pra preencher, tirar um pouquinho do excesso, que agora ficou muito, e venho aqui nas plantinhas e faço esse efeito, tá vendo? Não ficou muito bom, gente, sempre dá certo, peraí que eu já acerto a mão, tá vendo? ó, passei como que ficou, e eu venho aqui e faço uns detalhes, vou fazer aqui na folhinha, só um pouquinho grande, mas é porque esse desenho ele é muito pequenininho, tá? Então, também dá aqui pra eu passar na folha, na flor, né, ó, passar principalmente assim, nesses pontos mais escuros, pra dar aquele efeito de brilho. Aqui também, ó, nessas folhas, vocês podem utilizar aqui, ó, nas folhas, fazendo esses pontinhos um branco, pra dar aí esse detalhe bem sutil, bem delicado na pontinha das folhas, tá bom? Então, esse é o, a dica aí, né, ó, vocês também podem utilizar corretivo, principalmente aquele que tem ponta, que ele é bem prático, ou se não tiver tinta, pode utilizar o guache, que é uma tinta que dá pra fazer um efeito aqui tranquilo, né, desse tipo de trabalho, e dá pra usar também, opa, aqui caiu muito. Se cai muito, gente, vocês podem tirar com o dedo assim, rapidamente, e depois que dá uma secadinha, vocês vêm com o próprio lápis aqui, no caso era o marronzinho, e preenche, tá vendo? Então, não tem segredo, né? Então, ai, não gostei, dá pra vir aqui e corrigir, tá vendo? Ó, corrigir na prática aqui com vocês, né? Às vezes, onde fica em excesso, e depois vocês vêm e faz com mais cuidado a aplicação aí das bolinhas, né? Dessas pontinhas, que dá um delicado bem legal no trabalho, tá? Então, essa foi a dica aqui do vídeo, né? Pintei a pétala, as pétalas, ensinei vocês fazerem as bolinhas, e agora, no próximo vídeo, eu vou ensinar a fazer aqui os brotos, tá? Essas bolinhas aqui, que não são frutinhas, eu acho que é tipo o brotinho da flor, que depois vai desabrochar, tá? E aí, também, a gente vai pintar as borboletas, já até separei algumas cores de borboleta, pra vocês aí inspirarem, mas, claro, que vocês vão utilizar aquilo que vocês acharem que fica mais bonito, que fica mais harmônico, no desenho de vocês, tá bom? Se você não deixou o seu like, não esqueça de deixar um gostei, de se inscrever no nosso canal, e até o próximo vídeo. Um beijo e um grande abraço pra vocês, gente, até mais! e um grande abraço! E aí, um grande abraço! um grande abraço! um grande abraço! E aí, E aí,